Quero parabenizá-la, vereadora Tia Nilma, pelo seu brilhante projeto que disponibiliza cadeira de rodas nos cemitérios públicos da cidade de Vila Velha. Mas eu, quando eu li ali, eu já tinha olhado, eu não me aguentei, eu falei, vou ter que ir na tribuna falar. Infelizmente, não vai ter condições de colocar em uso essas cadeiras, não cemitérios, não vai ter condições de utilizá-las. Mas, infelizmente, os cemitérios públicos da cidade de Vila Velha, todos estão depredados, sem manutenção. Inclusive, um fato curioso, não sei se todo mundo sabe, ontem foi pintada as pressas e feita a capina, as pressas, do cemitério do Bosque, que fica em Alvorada, para receber o sepultamento, para fazer o sepultamento, de Dom Luiz Silvestre, Dom Silvestre, Luiz Escandian. Então, tiveram que limpar, correndo, às pressas, o cemitério, para não passar vergonha a cidade de Vila Velha. Então, vereadora, o seu projeto é magnífico, tem meu apoio, tem o meu voto, mas, infelizmente, não vai dar para utilizar na cidade de Vila Velha, porque as cadeiras não vão passar pelas catacumbas ali, pelas sepulturas. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.